e iniciamos a nossa transmissão com mais uma notícia referente a natália do projeto pai resgatando vidas finalmente a notícia que todos esperavam chegou o bebê da natália nasceu e felizmente passa bem a criança passa bem e a natália ainda está no hospital se recuperando de uma de uma cesárea e já já provavelmente ela vai ter alta e vai voltar para o projeto pai resgatando vidas e o destino da criança será na casa da priscila a priscila que vai estar cuidando da criança juntamente com a avó adnão mas a pergunta que não quer calar é a seguinte pergunta já vamos estar soltando aí o áudio do bruno o presidente do projeto conversou com o bruno acerca da criança quando questionado se a criança e parecia com ele ou não o simplesmente o bruno não não deu resposta a grande pergunta a grande dúvida que todos têm é se realmente a criança é filha do bruno ou não vamos estar soltando o áudio e tira suas próprias conclusões qual é a sua opinião você acha que que esse bebê é da natália é filha do bruno ou não presidente do projeto disse que parece muito com o bruno mas o bruno nega todos os fatos ele acha que não que parece com a natália e na sua opinião quem é o pai da criança será o bruno será o marrocos ou será o araújo deixa logo abaixo aí seu comentário a sua opinião vamos estar ouvindo o áudio da resposta do bruno da opinião do bruno acerca do nascimento da bebê mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso canal e que custe o nosso trabalho não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações se inscreva no facebook a nossa página do facebook pai resgatando vidas brasil e deixe o seu comentário ativo sininho para receber as nossas notificações eu sou ricardo lima e esse é o seu canal de notícia vamos acompanhar aí as declarações do bruno acerca do do nascimento da bebê tira suas próprias conclusões compartilhe esse vídeo vamos ao vídeo de hoje agora ai 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 bruno cadê você estamos aqui só pra te ver meu filho nasceu e a tua cara acaba sem vergonha é a tua cara nasceu cagado e cuspido eu não vou nem fazer o dna bruno bruno não precisa fazer dna meu filho o filho é teu teu nasceu o bruno júnior igual idêntico a bruna desculpa sério meu filho a filha é seu o filho é seu é igual meu filho é idêntico idêntico já viu a foto eu vi uma coisa eu vi uma coisa lá meu filho quando você viu o que que você o que que você fala ai meu filho fala pra gente ai agora qual é a emoção diz tudo eu acho que parece um pouco para a pele ah tu acha que não pareceu contigo não meu deus então vai fazer o dna que eu vejo que ainda está na dúvida vamos fazer o dna ei bruno ei bruno deixa eu te falar tu sabe que que a natalia gosta de vocês daí não adianta a gente falar que ela gosta mesmo né vou jogar bem limpo aqui com o bruno tá gente bem na transparência como é pra ser daqui a pouco eu vou ligar pra natalia também e a gente vai tentar fazer na transparência aqui pra vocês a pricila prometeu que ia falar com ele ei bruno eu queria e bruno eu queria te agradecer meu filho por você ter aceitado ir pra ai porque se você não tivesse sabe Deus o que que não tinha acontecido com essa criança e graças a Deus nasceu né porque a natalia ela se confiava muito em ti pra conseguir droga conseguir dinheiro e tudo com essa tua decisão as coisas mudaram pra ela e a natalia começou a enxergar uma outra coisa né que era o abandono todo mundo abandonou ela você eu todo mundo saiu abandonando ela pra ela sentir o peso né da da decisão dela de voltar de novo pra droga aí Bruno teve uma hora que ela até o o o seu Araújo também falou não pra ela e botou ela pra rua e nesse dia choveu muito choveu muito se foi sábado choveu demais ela dormiu na rua ninguém abriu as portas pra ela né pelo fato de ela estar drogada e isso ai serviu quando foi no domingo ela me ligou pedindo socorro né me socorre eu quero voltar né foi quando eu fui atrás deu tudo certo graças a Deus a gente achou e hoje na segunda já levamos pro hospital a criança já nasceu com saúde também viu Bruno graças a gente que conseguiu o projeto que conseguiu manter ela aqui dentro sem estar ela em uso não é verdade agora Bruno eu queria te falar uma coisa ela insiste em falar com você ela insiste agora eu queria saber de você você tem o desejo de falar com a Natália desejo eu tenho tá certo não tem problema não então a gente vai fazer que você fale com ela tá bom já que você quer falar agora deixa eu te falar Bruno a melhor coisa pra ti e pra Natália é você ir se afastar Bruno Bruno tem várias mulheres querem te conhecer estão mandando mensagem entendeu eu preciso que essa criança cresça com saúde que a Priscila a vovó Adna cuide dela e eu preciso cuidar da Natália porque a Natália é uma pessoa especial Bruno Natália ela é especial ela não consegue ela não consegue longe de mim se manter longe das drogas ela não consegue você viu que eu tentei a gente alugou o quarto a gente fez tudo não fez Bruno pra gente tentar fazer com que desse certo não foi meu filho e infelizmente a Natália procurou aquela vida novamente Bruno você tá muito bonito você tem espelho aí você se olha no espelho e veja como você tá bonito meu filho veja como você tá voltando a ter vida por conta de você tá longe dela imagina Bruno se tu tivesse aqui cara tu chegou a passar cinco dias sem tomar banho com a mesma roupa olha como tu tá bonito agora aí Bruno o melhor lugar pra ti é aí meu filho o Benedito fala que tu quer voltar não faça isso não não faça isso não você vê quando eu tô ali na chacra que eu pego aquelas pessoas que as mulheres já deixaram que não querem mais ele com o tempo as mulheres vão se aproximando dele de novo não é verdade? porque elas estão vendo que eles estão querendo a mudança meu filho se tu ainda pensa em um dia em se aproximar da Natália se aproxime quando você vê a mudança nela que a Natália foi uma pessoa já uma senhora já de responsabilidade essa daí de querer correr para as drogas não queira não meu filho não queira não vá trabalhar vá estudar vá fazer tudo aquilo aí que o Benedito tá te ajudando a proporcionar aí pra você os três primeiros mais de a abstinência da Natália já passou eu tenho certeza que tu sofreu os três primeiros dias não foi? é já não tá passando agora? tá passando tô com tô mais com outra abstinência pois é mas essa essa outra abstinência aí tem muita meu filho aí tem e eu te garanto uma coisa meu filho melhor já tem uma pessoa aqui querendo falar contigo que tá indo pra aí que tá sabendo né? não tem uma gatinha que tá conversando contigo inclusive que tu deu o número lá de São Paulo que tá indo pra aí contigo posso mandar o contato pra te ver? linda mulher a discussão dela é te ver te conhecer ficar contigo meu amigo se eu te falando que ela é linda ainda perguntei ela mandou umas fotos minha filha apaga essas fotos aí que já tô me apaixonando por você eu tô solteiro ela deu um pinote lá não eu quero é o Bruno é o meu Bruninho eu te mostro até o sprint depois mando o contato dela então a Natália tá bem meu filho ela tá bem né? ontem ela cagou o apartamento todinho né? todo todo o meu apartamento foi cagado foi trabalho pra lavar não foi meu filho? se tu lá tu fosse lá contigo tu ia limpar a merda dela? eu ia limpar nada acaba sem vergonha pois é meu filho a gente limpou a merda toda né? com amor viu? hein Bruno então vamos falar com a Natália? quer falar com ela hoje ou amanhã? tu quer falar com ela hoje ou amanhã? a internet tá ruim aqui eu acho que é teu áudio aí meu filho mas mas você tá de parabéns por não tá ligando perturbando procurando ela entendeu? isso aí é um avanço muito grande pra gente Bruno mas eu vou te falar meu filho a criança é a criança é a tua cara é a tua cara vai lá no meu Instagram e olha a cara dela é a tua cara Bruno eu vou fazer o DNA eu vou fazer o DNA de teimoso mas sabe aquela que que a gente fica na dúvida ali você não tem nem o que fazer ó tô te falando meu filho a cara do Bruno é a tua cara eu vou colocar os dois rostinhos do lado vou postar daqui a pouco é a cara do Bruninho não deu pro Marrocos não deu para hoje é branquinho é o Bruno é a boca do Bruno é o nariz do Bruno é o Bruno e pessoa parabéns papai parabéns papai parabéns 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 mesmo meu filho eu vou falar com a Priscila aqui pra ver como é que a gente faz fica atento aí qualquer hora já tô te ligando aí pra fazer esse esse encontro aí pelo dela tá mas ó faz isso que eu tô te falando não dá esperança não Natália eu vou tá te acompanhando eu tô aqui em tratamento você também aí então se tiver de ser vai ser não dê é não dê não dê uma esperança sabe seja bem frio isso aí tu vai me ajudar muito no tratamento dela Natália se realmente tu me quer faça por onde eu sofri muito tu fez eu sofrer muito né é eu quero que vê você a sua mudança fala assim eu quero ver a sua mudança basta falar não vai chegar e dizer ai Natália eu te amo eu quero ir embora pra ir porque aí tu acabou o nosso trabalho aqui tá bom tchau um mil 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 Legenda por Sônia Ruberti